Quando me vires por aí, finja que sente o teu amor Atravesse a rua devagar, não zombes desta minha dor Diga que foi o teu primeiro amor, amor, primeiro amor Mesmo que derradeiro Quando me vires por aí, finja que sente o teu amor Atravesse a rua devagar, não zombes desta minha dor Diga que foi o teu primeiro amor, amor, primeiro amor Mesmo que derradeiro Minta Que amor por serpentina confesse A tua máscara, ó rainha, o amor do teu vassalo abandonado Arlequim apaixonado no carnaval Há quanto tempo tem, quando o tempo vai, quando te convém Há tanto tempo sente o amor que tem, quase um tempo a mais Quando me vires por aí, finja que sente o teu amor Atravesse a rua devagar, não zombes desta minha dor Diga que foi o teu primeiro amor, amor, primeiro amor Mesmo que derradeiro Mesmo que derradeiro O amor que tem, quase um tempo a mais Há quanto tempo tem, quando o tempo vai, quanto te convém Há tanto tempo sente o amor que tem, quase um tempo a mais Há quanto tempo tem, quase um tempo a mais